Rádio Esquipa 10 Eita, essa aqui parece uma galera de Matões Eu tentei te esquecer Vale com sucesso, sucesso E eu até te quero longe Meu corpo quer pé Seu beijo, seu cheiro Você tem um toque que me deixa louco Rudei, rodei, rodei Olha onde eu tô de novo, só você Sabe por que que tu Por que tu tenta com carinha de neném Por que tu senta com carinha de neném Vai, baby Sabe por que que tu me tem Por que tu senta com carinha de neném Por que tu senta com carinha de neném Senta gostosa que tu Vai sentir Essa é a pegada mais nova do Maranhão Esquipa 10 Vicha 2 Eu tentei te esquecer Falei com sucesso, sucesso Rudei, rodei, rodei Olha onde eu tô de novo, só você Meu coração quer ver Seu beijo, seu cheiro Por que tu senta com carinha de neném Por que tu senta com carinha de neném Vai, Matões Sabe por que que tu me tem Por que tu senta com carinha de neném Por que tu senta com carinha de neném Vai, baby E a galera do piseiro Canta comigo Só você que conhece Sabe por que que tu me tem Ah, ah, ah Vai, Matões Por que tu senta com carinha de neném Vai, baby Sabe por que que tu me tem Por que tu senta com carinha de neném Por que tu senta com carinha de neném Vai, baby Gente, quero mandar um alusão especial Pra toda a galera da Débora Mariana E ela Delta Vai, Delta, meu irmão É nóis, tão junto Esquipa 10 Mais uma vez aqui, Matões No Sapa, ó, evento Solto com paixão de menina Yeah Minoraux Minoraux till Minoraux Quem sabe encontro lá em Salvador No carnaval quando você pular Se for pra ser acho que demorou Minha nave voa por tanto lugar Se o coração é o meu aeroporto Pra viajar só tem que passar por lá Pra pilotar só sendo meu piloto Caprichoso, cuidadoso, amoroso Um bom moço, estudioso, precioso, corajoso Companheiro, reladeiro, escondeiro Sem receio, precisado, perigoso Faz almoço, serve a mesa, beija o meu corpo todo Traz cerveja, depois vem deixar de novo Leva almoço, bagagem, o meu corpo Joga no meu jogo Meu amor, se eu te perder é pra te encontrar Quem sabe encontro lá em Salvador No carnaval quando você pular Se for pra ser acho que demorou Minha nave voa por tanto lugar Se o coração é o meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Pra pilotar só sendo meu piloto Caprichoso, cuidadoso, amoroso Um bom moço, estudioso, precioso, corajoso Companheiro, verdadeiro, escondeiro Sem receio, exercício, perigoso Faz almoço, serve a mesa, beija o meu corpo todo Traz cerveja, depois beijar de novo Lava almoço, apaga e acende o meu fogo Joga no meu jogo Lava almoço, serve a mesa, beija o meu corpo todo Traz cerveja, depois beijar de novo Apaga e acende o meu corpo Joga no meu jogo Lava almoço, serve a mesa, beija o meu corpo todo Para sucesso, você que manda aí Rama almoço, beija o meu corpo todo Rama almoço, beija o meu corpo todo Rama almoço, beija o meu corpo todo Vai começar o desmonteiro Já tá tudo preparado Cerveja, uísque e gelo E depois da meia-noite Já tá todo mundo pego Pego a lista, puxo, fola e solo Revendo o piseiro Piseiro de vaquejada O moído de baredão Cavalo corre na pista Sua pinga no chão E o dia amanhecendo Vaqueiro na competição Eu vou botar com a furada Vão lançar o conzão Rama de teu cara Dá pra você Estima 10 Já começou a vaquejada Forró e desmonteiro Tudo preparado Cerveja, uísque e gelo E depois da meia-noite Já tá todo mundo pego É colar-lista, puxo Fala e salva Veio do piseiro E aí Diz, diz, diz Diz, diz, diz Diz, diz, diz Diz, diz Diz, diz, diz Diz, 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 diz Diz, 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 dizsch Diz, diz, diz Diz, diz E os que levantais Vamos ficar lá pra você Esquema 10 É na pegada do BF Chama que é 10 papai Toda a galera que curte esquema 10 1, 2, 3 Porque tu foge de mim Por que que tá me esquecendo Vai ser sempre assim Me diga a balada e sofrido Tu brota aqui toda essa casa Toda a tua goza a gente faz De novo logo Tu é bom, vem das cozinhas A gente vai até de manhã Pedindo um pouquinho portanto Até de manhã Pedindo um pouquinho Até de manhã O pedido bota e eu batando Até de manhã Diz assim como vai Tu vai, vai e sempre volta Meu quarto é o fim da moda Chega jogando O sul te amo Tira a calcinha, a sapatinha A gente vai até de manhã E tu pedindo um pouquinho portanto Até de manhã E tu pedindo um pouquinho portanto Até de manhã Tira a calcinha, a sapatinha E as gatinhas pegam e eu cantando Até de manhã Você está com o destino Esquema 10 ao vivo É mais tocada no Brasil Essa toca em todos os paredões Vamos balançar, galera É esquema 10 ao Rio, menino Tira a calcinha, a sapatinha, a sapatinha Por que tu foge de mim Por que tentar me esquecer Vai ser sempre assim E vira balada Eu sou filho meu Tu brota aqui Tu tá, sai, tá Toda fogosa A gente faz Tira um golpe Duetão Vendo as cozinhas A sapatinha A gente vai até de manhã Tchaná, tchaná, tchaná Tô pedindo um pouquinho portanto Até de manhã Tchaná, tchaná Tchaná, tchaná Esquema 10 ao vivo Até de manhã T mínimo estimulado Canta comigo, você conhece, vai Fábio do S 결과 Dubai vai, sempre volta Meu quarto é o fim da rota Chega jogando Sutiã, tira a calcinha, a safadinha, até de manhã Tchau, 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 tchau E tô pedindo papinho, bacana, até de manhã E quero ser Deus, e as gatinhas falam, tchau, tchau Até de manhã, o ralo azul e ver A vida e o bocadão, e quero ser Deus E vai tudo especulando E é mais tocado do peço, isso que é uma tese E as gatinhas, faz assim, vai Ai, 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 rau Quando é caralão, tirando e dançando o pedaço E os cabelos de lida que se derramam E é mais tocado Agora eu vou Fiquei no coração Sem embora eu entendo Fiquei tanto triste E oi, quem sabe Dizer, ah, ah, se ainda me queres Se ainda me quer Todos falam de ti Dizendo que eu sou bom Mas eu não sou bom Mas eu não sou não Vou ver uma porra Chegou, vai! Já não sei mais Cadê as meninas? Onde tu estás? Onde tu estás? Saudade, saudade, saudade voa Onde tu estás? Preciso te ouvir Onde tu estás? Deixava do jeito que eu falei Não sei mais Preciso te ouvir Onde tu estás? Cadê as meninas? Vai! Lê, 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 lê Ah, ah, ah Olha, elas chegaram Eita, bicha bruta, menino Então diz Falei contigo, assunto Sem embora eu entendo Fiquei tanto triste, amor Preciso dizer Que me quer Se ainda me quer Dizer que ainda me quer Cadê a menina do rabo mole? Cadê? Chama que é dez Não sei mais Onde tu estás? Onde tu for? Não sei mais Preciso te ouvir Onde tu vou? Ei, repas, Monsieur Hoje tem Não sei mais Preciso te ouvir Onde tu for? Chama o bebê Lê, 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 lê Já não sei mais Onde tu estás Onde tu vamos Bate uma esquina dessa Não sei mais Não consigo te ouvir E a galera de matões Tira um cara no chão Bora, varão! Já não sei mais Não consigo te ouvir Onde tu vamos Não sei mais Preciso te ouvir Onde tu vamos Bate uma esquina dessa Bate uma esquina dessa Eita, só começando Bate uma esquina dessa Olha e passa a me ver Esquima 10 Não precisa ligar Que tu tá me querendo Dá pra ver no teu olhar E eu tô percebendo Na minha boca, na tua, na sua, na minha, então vem Na minha boca, na sua, na sua, na minha, então vem Não precisa ligar Que eu tô te querendo Dá pra ver no teu olhar E eu tô percebendo E eu tô percebendo A minha boca, na sua, na sua, na minha, então vem A minha boca, na sua, na sua, na minha, então vem Se tu tá me querendo Então vem cá Vamos fazer amor Fazer corpo suar Se tu tá me querendo Então vem cá A cama pega fogo Vamos chamegar Se tu tá me querendo Então vem cá Vamos fazer amor Fazer corpo suar Se tu tá me querendo Então vem cá A cama pega fogo Vamos chamegar Vai tudo especlado E quer ir na percusa Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar e eu tô pensando A minha boca na sua, sua pra mim vem ver A minha boca na sua, sua pra mim não ver Não precisa negar que eu tô te querendo Dá pra ver no seu olhar e eu tô pensando A minha boca na sua, sua pra mim então vem A minha boca na sua, sua pra mim então vem Se tu tá me querendo então vem cá Vamos fazer amor, fazer corpo suado Se tu tá me querendo Na cama pega fogo, vamos te amigar Vai, 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 vai Rapaz, sube bem Eu tô voltando é pra Se tu tá me querendo então vem cá Vamos fazer amor, fazer corpo suado Se tu tá me querendo, vem cá Vamos fazer amor, fazer todo subado Se tu tá me querendo, então vem cá Gama pega fogo, vamos chamegar Se tu tá me querendo, então vem cá Minha gostosa, vamos chamegar Rapaz, soube bem E já tem gente, bebo E já tem gente, bebo Vai tudo nos teclados E quer vir na percursa Rapaz, soube bem Bade o esquema que é essa Bade o esquema que é essa Rapaz, soube bem Havia um tempo que me vira Sentimento quase infantil Havia um medo e a timidez Deu lado e você nunca vi Agora vejo aquele beijo Era mesmo o fim Caro desejo Se perdeu de mim Agora ando, correndo tanto Procuro alguém naquele lugar Aquela festa Que me resta Encontro alguém legal pra ficar Agora vejo aquele beijo É o fim Era mesmo o fim Era o começo De um desejo Se perdeu de mim Esquema 10 Esquema 10 Era do Maranhão E que é o meu percurso Vai tudo nos teclados Agora é tarde Acordo tarde Do lado alguém não conheceu Com a criança Com a criança Tudo que nada As pinturas E o tudo que escondi Agora um beijo Aquele beijo Era mesmo o fim Era o começo E o desejo Se perdeu de mim Vai tudo nos teclados Esquema 10 Era o do Maranhão Agora o beijo, aquele beijo era o fim Era o mesmo fim Era o desejo, aquele beijo Se deu o beijo de mim Era o desejo, aquele beijo era o fim Era o desejo, aquele beijo era o fim Era o desejo, aquele beijo era o fim Ela diz assim Com ele é tchú, anjú Comer com o cheiro do mar E no larga do meu pé Com ele é tchú, anjú Comer com o cheiro do mar E no larga do meu pé Ela só quer o beat De mim só quer um pouquinho Ela só quer me usar De prazer Ela só quer o beat De mim só quer um pouquinho Ela só quer me usar De prazer Vai! E chama de surupim Só liso, mas só gostouzinho E tigui, 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 tó Rapaz, o bimê, tigui, 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 tó Rapaz, o bimê, tigui, 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 tó Com ele é tchú, anjú Comer com o cheiro do mar E no larga do meu pé Dele ela só quer o beat De mim só quer um pouquinho Ela só quer me usar De prazer Dele ela só quer o beat De mim só quer um pouquinho Quer me usar De prazer Vai! Vai! Me chama de surupim Só ligo, mas só gostouzinho Que tigui, 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 tó Me chama de surupim Só liso, mas só gostouzinho Que tigui, 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 tó Que tigui, tigui, tó Eu sou liso, mas sou gostoso Porra! Porra! É o mais tocado do Brasil, Popó! Sim, Popó! Rapaz, o bimê Diz assim pra mim, vai! Com ele é tchú, anjú Comer com o cheiro do mato E não larga do meu pé Com ele é tchú, anjú Comer com o cheiro do mato E não larga do meu pé Dele ela só quer o beat De mim só quer um pouquinho Ela só quer me usar De prazer Dele ela só quer o beat De mim quer um pouquinho Ela só quer me usar De prazer Me chama de surubim Só liso, mas angustãozinho Que tigui, 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 tó Que tigui, tigui, tó Ah, ah, ah Chama de surubim Só liso, mas angustãozinho Que tigui, 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 tó Me chama de surubim, sou liso, mas sou gostosinho Me chama de surubim, sou liso, mas sou gostosinho Me chama de surubim, sou liso, mas sou gostosinho Me chama de surubim, sou liso, mas sou gostosinho Me chama de surubim, sou liso, mas sou gostosinho Me chama de surubim, sou liso, mas sou gostosinho Me chama de surubim, sou liso, mas sou gostosinho Me chama de surubim, sou liso, mas sou gostosinho Me chama de surubim, sou liso, mas sou gostosinho Me chama de surubim, sou gostosinho Me chama de surubim, sou liso, mas sou gostosinho Me chama de surubim, sou liso, mas sou gostosinho Me chama de surubim, 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 sou gostosinho A periquita voa A periquita voa Cadê as mulheres do rabo mole? Rama azul A periquita voa 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 Vô bem posa no pau Ela é doza no pau No pau, no pau Ela é doza no pau No pau, no pau Ela é doza no pau Esquema até do baranhal Rama azul A periquita voa 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 Voa, voa, voa Voa, voa Voa no pau No pau, no pau Ela é doza no pau E ela doza no pau Ela é doza no pau No pau, no pau Ela gosta de A periquita voa A periquita voa A periquita voa A periquita voa Anda, anda Mas só vem posar A porra desse pau Vem assim No pau, no pau Ela pousa no pau No pau, no pau Ela pousa no pau No pau, no pau Ela pousa no pau No pau, no pau E as mulher do rabo mole Do pau, do pau, ela pousa no pau, do pau, do pau, do pau, do pau, do pau, sai do grave Do pau, do pau, ela pousa no pau, do 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 Pode engraxar o sapato, puxando tinto e bom Com a lourinha murena, vamos arraxar no nó Que tem força nas canelas, hoje tô preparado Pra nossa vó com ela, o vaqueiro tá testado Cavalo tá banhado, o boi foi derrubado Vaqueiro campeão, já saiu o resultado Vamos comemorar, vamos comemorar Prêmio da vaquejada, o vaqueiro quer gastar Vamos comemorar, vamos comemorar Vaqueiro tá doidão, pra galera balançar Vamos comemorar, vamos comemorar O prêmio da vaquejada, o vaqueiro quer gastar Vamos comemorar, vamos comemorar O moído vai ser grande até o sol raiar E pode engraxar o sapato, puxando tinto e bom Com a lourinha murena, vamos arraxar no nó Que tem força nas canelas, já tô preparado Pra nossa vó com ela, o vaqueiro é testado Cavalo tá banhado, o boi foi derrubado Vaqueiro campeão, já saiu o resultado Vamos comemorar, vamos comemorar O prêmio da vaquejada, o vaqueiro quer gastar Vamos comemorar, vamos comemorar O moído vai ser grande até o sol raiar Vamos comemorar, vamos comemorar O raqueiro da vaquejada, hoje ele quer Vamos comemorar, vamos comemorar O moído vai ser grande Vai que nos teclados ao vivo E quer me dar percurso a ninguém É a mais tocada do Brasil É a peca de uma nuva do Maranhão, é assim Pode comemorar, vamos comemorar Prêmio da vaquejada, o vaqueiro quer gastar Vamos comemorar, vamos comemorar O moído vai ser grande até o sol raiar Vamos comemorar, vamos comemorar Da vaquejada, o vaqueiro quer gastar Vamos comemorar O moído vai ser grande até o sol Vem, a bicha bruta É na pegada do B.S. B.S. das produções E as meninas mais O rama subter Eu tô batando é pra moer E as gatinha tá de cima Eu tô de cima Por elas o que vem Eu sei Eu vou limpar Vamos livrar os velhos Tempo de dinheiro Esquema 10 ao vivo Chama de um vulva Fala-se no mar, não vem, não sei Fala-se com o bebê Você precisa amanhecer Vem, meu, 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 meu Meu corpo no teu corpo Bem colado, muito longa Vai sentado, caminhando lado A lado, firme e forte com você Você é minha deusa, minha musa Minha nova inspiração Vem, dança comigo, vem, minha paixão Dança, 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 meu bem, bem Eu estou com você e não te troco com ninguém Não, 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 não Dança, 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 meu bem Eu estou com você e não te troco com ninguém Não te troco O L, P, da Líndia Ano de Mar do Cora A lado, meu Maranhão Curtiu, esquiva, 10, ao vivo Sucesso novo Bora se divertir, galera Eu estou com você e não teią, é meu, 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 meu Meu corpo, meu corpo bem colado Muito louco abaixado Caminhando lado a lado, firme e forte com você Você é minha deusa, minha musa Minha louca inspiração Vem dançar comigo, vem minha paixão Eu se balanço e danço, meu bem, bem, bem Estou com você e não te droga por ninguém Eu se balanço e danço, eu estou com você e não te droga por ninguém Urra! 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 Esquima das, ao vivo eu sei Tá bonitinho demais, galera Urra, rapaz, um, um, dois, três Danço e danço, danço e danço, meu bem Eu estou com você e não te droga por ninguém Eu não vou te trocar nunca Danço e danço, danço e danço, meu bem Eu estou com você e não te droga por ninguém Urra! 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 Já tem gente em pé, menino. Bora passar a viver. Vamos salvar toda a galera do bloco. Pau do Galo, do 2024. É, porra, poléia, menino. Tinha na pipona, ó, ó, ó. Mádias que mandem. Calma, deixa eu respirar um pouco. Nós somos dois loucos. Olha a gente nessa cama de novo. E você sente quando semente na minha cara Pra ter uma hora de calma suada. Eu percebo a cada visita. Se não gosta de mim, se gosta da conquista. Agora como fico nessa casa? Um sorriso, um choro no rosto. Sabia que me acostuma errado. Cola meus pedaços pra quebrar de novo. Eu preciso aprender a não falar um pouco. Pra esse erro gostoso. Agora como fico nessa casa? Com um sorriso, um choro no rosto. Sabia que me acostuma errado. Cola meus pedaços pra quebrar de novo. Eu preciso aprender a falar um pouco. Pra esse erro gostoso. Calma, deixa eu respirar um pouco. Calma, deixa eu respirar um pouco. Calma, deixa eu respirar um pouco. Olha a gente nessa cama de novo. Mas eu senti quando semente na minha cara Pra ter uma hora de calma suada. Eu percebo a cada visita. Se não gosta de mim, se gosta da conquista. Calma, deixa eu respirar um pouco. Calma, deixa eu respirar um pouco. Bola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender, bola não vou Esse é o gostoso Esquema 10 Vamos ao Zó Pé de Milso dos Relógios É na cidade de Paraíba, no Maranhão É Esquema 10 ao vivo Agora como fico nessa casa Com um sorriso, um choro no rosto Você vem aqui, me acostuma errado Bola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não vou Pra esse erro gostoso Agora como fico nessa casa Com um cheiro, cheiro no rosto Você vem aqui, me acostuma errado Bola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não vou Fala não vou É a mais tocada no Brasil Esquema 10 ao vivo, menino É a mais tocada no Brasil Nós vamos Sucesso Fala meu pedaços pra quebrar de novo Farra que tá grande Vai, começa o desmatê-la Bichinha tão tudo doida Querendo dançar piseira Clima tá diferente aqui É som de paredão As bichinha tão venera Fala meu pedaços pra, irumbledore micr��os pra quebra de novo May, vai Ciniacão Fala meu pedaço pra quebrar ad reconocischer Que há bem Owa Você vem aqui, me acostuma wo Mar großen Your Soul Minha avó foi tomar banhisco, regou, caiu na pica Quando meu avó olhou, logo leva a tua vista Abaixa e pega, abaixa e pega, abaixa e pega Caiu, tu tem que levantar Abaixa e pega, abaixa e pega, abaixa e pega Caiu, tu tem que levantar Sucesso, menina! Se forró da vida, vai no balanço, vai no swing Alô, meu parceiro, Jorge Pancadão, Magno Pancadão, Pancadão do Brasil Isso é vando, Oliver Farronzinho Chega junto! Eu fui convidado pra casa de Marilu Eu fui convidado pra casa de Marilu Vai inventar a nova dança do Peru E vem Marilu, vai Marilu Vem Marilu, senta aqui no meu piro E vem Marilu, vai Marilu Vem Marilu, pega aqui no meu piro Lú, glú, 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 glú Lú, glú, glú, glú Lú, glú, glú, glú Isso é bordelinho! Sucesso do bordelinho pra tocar no Cê, mano! Vai! Eu gosto quando você fica Eu gosto quando você sentar Eu gosto quando você fica O que é 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 Desce balançada, desce balançada, desce balançada, desce descendo safada, desce balançada, desce balançada, desce balançada, desce descendo safada, desce balançada. A farra tá lançando uma modinha diferente As casadas vão pra trás e as solteiras vão pra frente Ninguém é de ninguém ou ninguém me segura E agora eu vou fazer a disputa de bunda A farra tá lançando uma modinha diferente As casadas vão pra trás e as solteiras vão pra frente Ninguém é de ninguém ou ninguém me segura Agora eu vou fazer a disputa de bunda Repina a bunda e joga a bunda Repina a bunda define... Vipi na bunda e joga a bunda, vipi na bunda Vipi na bunda e joga a bunda Esse menino gosta de um piseiro E nunca vai deixar por dinheiro Acho que recusa um milhão Pra ver poeira voar no chão Acho que recusa um milhão Vou já ver a sua reação Ei menino, tu quer um real ou um piseiro? Tu quer um real ou um piseiro? Tu quer um real ou um piseiro? Eu quero um piseiro Eu quero um piseiro Eu quero um piseiro Ei menino Bota na pressão, bota no swing Hoje eu fico bebo Faz novinha chegando Hoje eu caio no piseiro Arrasto uma novinha E levo pro salão A poeira subindo Aumento o paredão Forra no interior Tô chamando na bota Arrocha, arrocha, arrocha Forra no interior Tô chamando na bota Arrocha, arrocha Vai Mais um sucesso nosso Essa é da pegada estranha ao viver Essa é nossa, essa é nossa Vem que vem, vai Vem que vem, vai Vem que vem, vai Menina Vem dançar, chega pra cá Vem cair na bagaceira Vambora farrear Depois o forró Pro motel vou te levar Pra ouvir o seu gemido e o alapada Vem pão, 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 pão E tome amor, e tome pam, pam, pam E tome amor, e tome pam, pam, pam E tome amor, e tome pam, pam, pam E tome amor, e tu me amou Sucesso nosso Cê pega do estrelha ao viver Andando de um lado pro outro Eu já tô muito doendo Encontrei uma muda Que veio sarrando, roçando Jogando o cabelo, esfregando a bunda O clima foi ficando quente O bagulho envolvente A mundinha calada Sarrando e beijando Namendo e chupando E do nada A mundinha calada Vai! Tá aqui na muda ela gritou Tá aqui na muda ela gritou Eu não sei o que está acontecendo entre nós Você está diferente, não pensou mais na gente E essa saudade dói, dói, dói Mais uma dele, meu parceiro, esse compositor Na pegada do raqueiro Magno Silva Tá difícil assim, você sem mim Que nunca mais veio me ver Tô com a dor grande no piso Vem matar o meu desejo Tira essa dor do meu coração Boto, mas o tempo passa Eu fico sem graça Penso que você só quer me usar Volta logo, vem correndo Eu tô te querendo Que esse vaqueiro só quer te amar Começa a vaquejada, vaqueiro preparado Abre a porteira que eu jogo tão barregado Cachaça na bota, mulher no caminhão Eu nasci pra ser vaqueiro e essa é minha profissão Na festa de bormato, meu lugar é o primeiro Na festa de apartação, com certeza eu tô no meio Nos braços de uma morena o raqueiro se entregou Hoje eu vou beber cachaça, namora e fazer amor Nos braços de uma morena o raqueiro se entregou Hoje eu vou beber cachaça, namora e fazer amor